Música Olá, no ar mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. A proposta de emenda à Constituição que limita o teto dos gastos públicos deve ser promulgada nesta quinta-feira pelo Congresso Nacional e passa a valer já no ano que vem. A votação da medida foi concluída hoje no Senado. O presidente Michel Temer disse que a iniciativa vai ajudar o país a sair da recessão. O Senado aprovou em segundo turno a proposta que estabelece um teto para o aumento dos gastos públicos. Foram 53 votos favoráveis e 16 contrários. A PEC limita o crescimento dos gastos para os três poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário. O aumento não poderá ser maior que a inflação acumulada em 12 meses. O cálculo é feito até junho, quando é elaborada a lei orçamentária para o ano seguinte. Em 2017, as despesas não poderão crescer mais do que 7,2%. O órgão que desrespeitar o teto não vai poder, no ano seguinte, dar aumento de salários, contratar pessoas ou criar despesas até que volte a respeitar o limite de gastos. As regras valem por 20 anos, mas poderão ser revistas no meio do período, a partir do décimo ano. Saúde e educação só entram no novo regime fiscal a partir de 2018. Nem todas as despesas estão sujeitas ao teto. Ficam de fora transferências do governo federal para estados e municípios, os gastos para a realização de eleições e as transferências ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb. O presidente Michel Temer comentou o assunto e disse que a primeira emenda para retirar o país da recessão foi aprovada pelo Congresso. Hoje no Brasil, se você não tiver coragem, você não consegue governar. Se você não tiver coragem, para que eu vou restringir os gastos num governo de dois anos e pouco? Nenhum sentido teria essa restrição. Se não tivéssemos coragem, para que eu vou mexer na questão da Previdência? Ora, poderia perfeitamente deixar para depois, não é? Poderia deixar para depois outro que vier em 2018 que cuide do país todo atrapalhado e todo desarticulado. Mas esta não é a missão de quem deve tudo ao Brasil e de quem ama o Brasil. A missão de quem ama o Brasil é exata e precisamente unir esforços e tomar essas atitudes que eu estou rotulando modestamente de corajosas. E ontem em São Paulo, o Temer e o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, receberam o prêmio Líderes do Brasil 2016. Eles voltaram a destacar também a importância das medidas para a retomada do crescimento. A cerimônia aconteceu no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo estadual paulista. O prêmio Líderes do Brasil está na sexta edição e a ideia é reconhecer o talento, competência e comprometimento dos líderes do país, nos setores público e privado. No total, são 48 indicados pelo júri oficial do evento. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, recebeu o prêmio de destaque do setor público e afirmou que a população deseja um Estado mais eficiente e que ofereça condições de crescimento. Cada vez mais o Brasil rejeita o fracasso e, como tal, demanda dos seus governantes que estabeleçam e que criam condições para que o Brasil possa crescer. demandam um Estado que preste bom serviço, eficiente, nas áreas fundamentais, a educação, a saúde, a segurança e outras áreas fundamentais, mas também e fundamentalmente um Estado que controle as suas contas, um Estado que seja capaz de se organizar, um Estado que seja capaz de propiciar um ambiente econômico que possibilite a todos crescer e prosperar. O presidente Michel Temer recebeu o prêmio Líder do Brasil e destacou que é preciso coragem para tomar as medidas de que o país precisa, com destaque para a PEC, que limita o crescimento dos gastos públicos e também a reforma da Previdência. Nós propusemos aquilo que é fundamental para o país, que é uma reforma da Previdência Social. Nós não estamos pensando em nós, nós estamos pensando naqueles que virão. Nós precisamos reformar a Previdência hoje para garantir a Previdência amanhã. O presidente ressaltou ainda que as investigações da Operação Lava Jato devem ser concluídas para não paralisarem o país. Se houver delitos, malfeitos, que venham toda à luz de uma única vez, porque o Brasil precisa resolver isso imediatamente. Não pode aquietar-se em face daquilo que é mal produzido, mas também não pode, como aqui foi dito, paralisar. Aumentar a produção de biocombustível para tornar a oferta de energia cada vez mais sustentável, competitiva e segura. Um desafio que começa a ser vencido com a retomada do diálogo entre o governo e produtores de etanol. O objetivo é dobrar a produção brasileira até 2030. Atualmente, o Brasil produz, em média, cerca de 30 bilhões de litros de etanol por safra. Para organizar a expansão da produção de biocombustíveis, o governo criou o RenovaBio. O programa é apontado como um dos caminhos para que o Brasil atinja os compromissos assumidos na Conferência do Clima de Paris, a COP21. Um deles é aumentar para cerca de 18% até 2030 a participação de bioenergia sustentável na matriz energética brasileira. No caso do etanol, o governo quer praticamente dobrar a produção nos próximos 14 anos. A nossa meta e o nosso compromisso com o setor é, de fato, poder estimular e disponibilizar os recursos necessários, não só para os testes, mas que a gente possa atingir gradativamente os 15%. André preside um fórum que reúne sindicatos e associações de produtores de etanol de 15 estados. Ele diz que o setor precisa de um ambiente seguro para investir na ampliação da produção. O investidor, de qualquer setor, o que ele quer? Previsibilidade, segurança jurídica, que as regras não irão mudar ao longo do caminho. Como tem mudado? Tem CID agora, não tem CID. A mistura é 20, a mistura é 22, a mistura é 27. Tudo isso traz insegurança e precisa ter, logicamente, rentabilidade. E como produzir usando menos espaço e com um custo menor? A Embrapa está empenhada em responder essa pergunta. Na empresa, as pesquisas são voltadas para a produção de etanol a partir de arroz e mandioca. Tudo para tornar possível a produção do combustível em áreas onde não há cultivo de cana-de-açúcar, como é o caso do Rio Grande do Sul e da região norte. Outra frente de pesquisa quer tornar viável a produção de etanol de segunda geração. Usando como matéria-prima, por exemplo, o capim, a madeira e o bagaço da cana. O aproveitamento desse material pode aumentar em até um terço a produção de etanol no país, sem que para isso seja preciso plantar mais nenhum pé de cana-de-açúcar. A gente tem muitas linhas de pesquisa voltadas para esse tipo de viabilidade. E, lógico, com isso a gente vai garantir que no futuro esse etanol também seja competitivo e seja economicamente viável. Para a presidente da União da Indústria de Cana-de-Açúcar, que representa os produtores de São Paulo, investir no etanol é também investir em geração de emprego e renda. Temos que realmente ter um projeto, um projeto de país, um projeto de enfrentamento dessas questões ambientais globais e que podem ser, na verdade já está demonstrado, que isso pode se tornar um programa de recuperação do crescimento dos empregos e do crescimento da renda. Esta edição do Repórter NBR termina aqui, mas podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às sete da noite, na nossa próxima edição. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais.